Música No último dia de carnaval, o bloco de Dindicajá fez a alegria de milhares de crianças em cajazeiras. Há oito anos, o bloco vem reunindo todas as famílias nas ruas da cidade para celebrar a festa do Momo. Música A característica marcante do Dindicajá é a participação de crianças de todas as idades acompanhadas de suas famílias. Juscinério Félix, organizador do bloco, falou da criação do evento que, segundo ele, surgiu com o intuito de oferecer às crianças um lugar seguro para brincarem durante o carnaval. Aqui, nessa terça-feira de carnaval, mais uma vez, nós estamos organizando o oitavo ano do Dindicajá. Esse bloco que foi feito para as crianças, a organização minha de Juscinério Félix, de Júnior Terra, de Jota França. A gente quer agradecer a todas as pessoas que patrocinam esse bloco, a Prefeitura Municipal de Cajazeira, a Leia Magazine, a Banca Ouro Verde, a Clique Art, a E-Design. Agradecer a todos os patrocinadores desse bloco e dizer que essa multidão de gente aqui, que está na última noite de carnaval, essa festa maravilhosa que é o Dindim de Cajá. Esse bloco preparado, preparado para as crianças, é um bloco das crianças. Porque eu, Júnior Terra e Jota França percebemos que as crianças não tinham carnaval em Cajazeira. E aí a gente montou, na terça-feira de carnaval, esse bloco especialmente para as crianças. Em mais uma edição, o bloco foi sucesso de público e o coordenador Júnior Terra destacou a segurança que o bloco oferece para todas as famílias. Estamos aqui na Avenida Presidente João Pessoa, lotada de ponta a ponta com o bloco Dindim de Cajá, que faz parte desse movimento espontâneo aqui em Cajazeiras no período do carnaval. O bloco Dindim de Cajá, que traz para a Avenida a família, a criança e traz o amor, traz a alegria, traz a respeitabilidade. Porque você está vendo toda essa multidão, nós estamos presenciando aqui algo extraordinário que todos os anos acontecem. As crianças com seus pais, sem nenhuma confusão, somos mesmo paz e alegria. E esse é o carnaval de Cajazeiras, é o carnaval dos blocos culturais. Fazendo essa festa maravilhosa. Aqui no palco, o cantor Ricardinho se apresentando, fazendo essa apresentação maravilhosa, com o som de Júliusson. Aqui nós, daqui a pouquinho, estaremos no trio elétrico, onde irá se apresentar a companhia Tote Kids Barreto, do Rio Grande do Norte. Uma atração, uma inovação no bloco Dindim de Cajá. E a gente espera terminar esse carnaval de uma forma muito bacana, como todo ano acontece. Um carnaval com paz, com tranquilidade e com muito amor no coração. O evento aconteceu na Praça João Pessoa e a alegria ficou por conta de Ricardinho Cantor e de Tote Barreto Kids, do vizinho estado do Rio Grande do Norte. Todo mundo tá feliz! Todo mundo quer quebrar! Todo mundo quer quebrar! Todo mundo quer quebrar! Agora assim ó! Milari, lari, lari, ei! Acatou! Milari, lari, ei! Acatou! Milari, lari, lari, ei! Acatou! É a turma de Dindim Ajar! Milari, lari, lari, ei!